Qual a avaliação no geral do jogo que você faz, da expulsão do André, claro, e na minha opinião, por que a demora em colocar o André em campo e ter que aturar tanto o Jonathan perder todas com o Oswaldo? Então, a sua pergunta foi boa até a minha avaliação, não significa que é a sua, por isso que eu ia falar, até a situação de falar do Jonathan. Então, vamos lá, a minha avaliação do jogo foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil, o time deles vinha mordido de uma derrota na Copa do Brasil, de uma estreia fora de casa com um empate, foi um time, o ano passado tiveram muito bem na competição, bateram na trave, foi um time montado para subir, muitos jogadores experientes, e nós fizemos um jogo, nós começamos muito bem a partida, surpreendendo eles, jogando em cima deles, fizemos o gol, e aí o nosso time começou com o gol, baixou um pouquinho, e começou a jogar muito em transição, e o fato de jogar em transição, tinha vários jogadores, que vem aí um mês, um mês e pouco, que não jogam uma partida completa, e outros, que não jogam uma partida completa há mais tempo que isso, então, queira ou não queira, perde um pouco do ritmo, e nós fizemos, acho que, de 5 a 6 arrancadas de contra-ataque, tivemos uma delas com o Daniel, próximo de marcar, outras nós precipitamos alguns lances, mas todos os lances agudos, de transição de 60, 70 metros, o que que acontece? E muito, uma em cima da outra, o que que acontece? Começa a enchar a perna, começa a afogar, o time deles, era um time mais, de jogar mais compacto, à medida que a gente cansou, não é cansar de não aguentar jogar, momentaneamente afogou, e depois recupera, a nossa equipe deixou de marcar alto, porque passou a não conseguir apertar eles alto, então começou a deixar ele sair e baixou a linha, baixou a linha, estava conseguindo ter algumas situações boas de contra-ataque, mas, o que que o Moser fez? O Moser tem algumas situações de moldar a equipe durante a partida, ele saiu do sistema de saída com 4, e passou a fazer saída com 3, passou o Osvaldo de Ala, adiantou o Cedric, e segurou o Hernandes, como terceiro zagueiro, mas um terceiro zagueiro, que virava lateral e saía, e o jacaré, por ter dado 5 ou 6 arrancadas, começou a ficar na dúvida, e afogado também, de muita correria, começou a ficar na dúvida, se ele tinha que vir no Osvaldo, que começou a descompactar, ou se vinha no Hernandes. Quando ele começou a vir no Hernandes, o Hernandes já estava moralizado, e já começou, e o jacaré estava um pouquinho desgastado para aquele tipo de marcação. O que que nós fizemos? Nós começamos a ter dificuldade, aí eles puseram uma bola na área, outra bola na área, outra bola na área, aí nós mudamos, botamos o marco desse lado e o jacaré do outro, equilibrou momentaneamente, equilibrou, nós demos uma melhoradinha, já estava na final do primeiro tempo, no final, tanto é que eles marcaram, acho que 40 e... 44. Aí, numa bola de final de primeiro tempo, mesma coisa, quando você fala que o Jonathan estava deixando o Osvaldo, era isso, ele não podia sair na caça, senão ele abre o espaço, e aí a gente tinha que fazer um ajuste, o mesmo ajuste que começou a ter, que não estava tendo com o jacaré, começou a ter com o... o Marco Antônio, mas naquele momento não aconteceu, e aí o Osvaldo tirou e fez o cruzamento, e aí nós tivemos um outro erro de posicionamento lá dentro, que acontece, o cara, no volume do jogo acontece, então, não foi erro do Jonathan, não foi erro do jacaré, foi o momento da jogada que eles conseguiram ter um espaço. Acabou o primeiro tempo, nós descansamos, respiramos, ajustamos a marcação um pouco mais alta, e voltamos para cima deles. voltamos para cima deles, começamos de novo, enfileirar jogadas. Jogadas boas. Aí começamos a ter problema. Ah, no primeiro tempo eu já tive um problema. Um jogador que foi, para mim, o melhor nos dois primeiros jogos da Série B, acabou sentindo. Correu para caramba no jogo do... Cruzeiro. Do Cruzeiro. Ah, mas porque você poupou todos os outros e botou ele. Porque no teste de... CK? CK, deu bom. E o teste de termografia deu bom. E ele terminou o jogo desgastado. E ele era uma peça importante. Se esses dois testes deu bom, e ele é um dos melhores preparos físicos da equipe, vai para dentro do campo. E eu tinha projeto para fazer o que eu fiz no decorrer do segundo tempo. Ele não ia terminar o jogo. Aí, acabou sendo muito cedo. Mas nós tivemos um outro leão hoje que marcou demais. O Emerson jogou para caramba ali, defensivamente. E ligando contra-ataques interessantíssimos ali. Depois o Patrick entrou também, começou a roubar muita bola ali. E puxar os contra-ataques ali. que essa transição nossa, ela estava fluindo. Porque o time deles estava mais ou menos aberto nessa situação. Eles se atiravam muito. E eu acho que faltou um pouco, sei lá, um pouco mais de tranquilidade. Um pouquinho de detalhe para a gente matar o jogo ali. Nas chances que nós criamos. Aí, quando os caras começaram a cansar, nós tivemos que começar a fazer troca. A primeira troca foi o... O Emerson, acho que foi o que cansou. O Emerson... Você tira o Jacaré e Emerson. Jacaré e Emerson. Não. Jacaré e Daniel. Não, Jacaré e Daniel eu tirei depois. O primeiro que eu tirei... Jonathan depois. Jonathan foi depois. Jonathan e... Jacaré e Emerson. Jacaré e Emerson. Jacaré e Emerson. Aí eu pus Rildo. Eu pus Rildo. Na direita. E pus no meio... Bahia. Ou é... Djalma. 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 A entrada de Djalma ficou Emerson centralizado, Patrick pela direita e Djalma pela esquerda. Nós fechamos o time deles. O time deles só começou a entrar com bola alta. Só que aí a nossa zaga estava cortando. Você pode ver que depois da entrada que nós formamos o 4-1, 4-1. Na verdade, o 4-3-3. Eles tiveram muita dificuldade de entrar. Só nos momentos finais onde o Bahia acabou tendo cãibra. Depois que o Jonathan eu precisava. Quando eu tirei o Emerson que pediu para sair, que já estava no limite, eu tinha uma última substituição e uma última parada. Ou eu troco um só, ou eu troco dois. e aí eu sei que o Jonathan tem limites. Porque ele ainda está num processo de jogo. De 90 minutos, ele fez poucos 90 minutos. Aí eu perguntei para ele, ele falou, se você quiser eu vou até o fim, mas eu estou bastante desgastado. Aí eu falei, vai André. Eu não vou correr esse risco. Aí eu botei o André e fechei com o Patrick, o Falcão e o Djalma. Aí você pergunta, por que o Djalma? O Djalma vem treinando ali e o Djalma tem uma saída muito forte e poderia fazer naquele setor onde eles criavam bastante, dobradinhas com o Matheus, fortalecer o marco na marcação e fechar os espaços do jeito que ele fechou. E isso aconteceu. Aí eu baixei o Davó no primeiro volante. A hora que ele percebeu que a gente estava dando espaço para os zagueiros saírem, marcando os zagueiros, a hora que eles traziam a bola para o bloco e ele não estava conseguindo mais entrar, o que ele fez? Ele sacou o Giovani, que é o principal carteador da equipe deles no início do jogo, o número 5, e mudou o sistema. E aí ele tentou, 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 mas não conseguiu. E nós tivemos, no final do jogo, mais próximos do gol que o time deles. Você veja, nós fomos para o jogo hoje. O principal jogador da equipe, em termos de experiência, e o goleador da equipe não estava em campo. Perdemos cedo o Rezende. O Raí não estava em campo e nem como opção. Borel não estava em campo. Inácio, desgastado, foi poupado. Mugni, que seria uma boa troca também, ainda está em processo final de recuperação. Luiz Henrique, também, que terminou o último jogo, bastante desgastado. E ainda assim, nós fizemos um jogo bom, tivemos próximo de ganhar, fora de casa. Eu acho que isso aí é plantel. que a gente começa a melhorar e trabalho. E muita entrega deles. Guto, até me espanta, não sei se talvez esteja percebendo de outra maneira, mas os jogadores estão se desgastando muito rapidamente. Nós vínhamos, ninguém reclamou de condicionamento físico, de trabalho, quando nós voltamos do jogo do Cruzeiro. corremos para caramba, corremos mais para o Cruzeiro, não tivemos problema nenhum. Começa o jogo do Náutico, nosso time bem para caramba, bem para caramba, né? Aí tivemos uma expulsão, jogamos 90 minutos, com jogador a menos, sustentamos o resultado, e por detalhe, não fizemos o segundo gol. aliás, até fizemos, né? Aí vem, nós jogamos na sexta, aí vem sábado, domingo, segunda, na terça, jogamos contra uma equipe que vinha descansada, que nós tínhamos que trabalhar para caramba para tentar fazer o gol deles. E aí, a gente vem três dias e joga de novo, fora de casa. e agora, daqui quatro dias nós vamos de novo para dentro do campo e depois, mais três dias, tem que ter plantel. Tem que ter plantel. Eu falo que quem tem time ganha jogo, quem tem plantel tem chance de ganhar campeonato. Guto, com relação a André, assim, eu queria que você respondesse, eu vou fazer duas perguntas e uma, a primeira é a seguinte, quando, se há um erro no planejamento, quando o principal lateral direito do seu time é um garoto da base que é no caso de Borel e que Jonathan tem ainda a interrogação do torcedor de agradar ou não e a situação do André que quando o Borel é expulso e machuca depois o torcedor pergunta cadê o André? André é fora da relação mas aí hoje quando ele tem uma outra oportunidade acaba sendo expulso. Então, não vamos crucificar ninguém. Tá? Não vamos crucificar ninguém. A gente não pode esquecer que o menino tem 18 anos e o outro fez 20 agora. Só que esse 18 vai fazer 19. Nós não podemos esquecer que eles estão sendo lapidados. Nós não podemos esquecer que eles jogam no Bahia. Eles não jogam numa equipe de empresário onde não tem pressão nenhuma. Eles se pressionam. Nós não podemos esquecer que os dois são torcedores do clube torcedores de arquibancada desde pequeno que estão no clube desde muito cedo. Eu vi a chegada do Borel do clube com 15 anos de idade. 14 para 15 anos de idade. O André eu não vi porque quando ele chegou não sei se ele chegou em 18 ou 19. mas são situações assim que isso tudo é pressão diferenciada. Ele não sofre só pressão da torcida nas redes sociais. Ele sofre pressão às vezes até dentro de casa. Pelo menos da vizinhança embora apoiem ele sempre tem uma cobrança. E ele não quer ficar por baixo. Agora os dois estão prontos 100%? Não. Ninguém está 100% pronto quando transita do júnior para o profissional. É a minutagem que vai dando experiência que vai fazendo o psicológico se firmar mais o nível de confiança se firmar mais. A primeira bola do do André hoje ele chegou ele entrou cheio de personalidade e tal ele achou que ele estava jogando o júnior. Aí ele errou o primeiro passe ele travou a bola ficou esperando esperando não achou o cara encurtou nele e errou o passe. Daqui ele corre atrás. Aí já começa a ficar nervoso. A segunda bola o cara meteu nas costas dele e recuperou. O time recuperou. Aí a terceira acertou e começou desarmou e começou a firmar. Tudo isso é processo. Tudo isso é processo. Esses meninos dentro de campo para ser o que a gente espera tem que ser apoiado. O torcedor tem que apoiar a Borel tem que apoiar André quando estiver dentro de campo e a gente vai puxando a orelha. A gente vai puxando a orelha. Ou você acha que os companheiros não puxaram a orelha dele aqui hoje? Aí por que você põe o Jonathan e não põe o André? Primeiro eu não posso queimar os dois de uma vez só. Segundo hoje em termos de maturidade o Jonathan está na frente. Entendeu? O André importante é tem espaço? Tem tanto é que jogou hoje. Agora a ordem respeitar a ordem das coisas até porque nós precisamos encorpar e ter situações que a gente possa ter a melhor equipe possível dentro do campo. Você sofre uma expulsão com 10, 12 minutos no último jogo da Série B e teve que mudar o esquema. Foi um esquema da necessidade. Só que aí você gosta desse esquema repete ele para uma terça-feira e hoje você muda novamente. Do que você viu com aquele esquema da necessidade que você repetiu na terça para esse esquema hoje com a presença do Davó fazendo a função substituindo claro que com características diferentes mas substituindo o Roda Liga. Esse momento de hoje acabou sendo melhor do que o momento sem uma figura que faça a função de centroavante como faz o Davó? Então é diferente com o Davó a gente tem mais jogo direto e esse jogo direto ele traz coisas positivas e traz algumas coisas um pouco um pouco um pouco diferentes que pode ter de repente a equipe sentir porque o jogo direto você vai e volta vai e volta vai e volta então tem hora que você tem que cadenciar. Mas ele apresentou o detalhe a gente não via que é o ganhar bolas no zagueiro e montar bolas no zagueiro. Mas por que que nós sucessamos? Cara ele é muito rápido e ele briga 90 minutos e ele teve o Carné fez uma defesa fantástica no lance dele a bola bateu embaixo do Carné e desviou a bola tinha direção certa ali e no primeiro tempo a gente tinha dois corredores o Jacaré também e o Marco acompanhando o ritmo só que aí chegou o momento que eu precisava de alguém que segurasse a bola e pôs o Hildo aí o Hildo segurou a bola fez a equipe respirar mais e atacou com qualidade naquele momento do jogo onde o adversário estava desgastado o Hildo fez um partidaço ajudou demais então isso tudo é processo mas por que você não começou com o Hildo de repente não seria uma equipe mais equilibrada a gente não pode esquecer que muito do que a gente está fazendo a gente está conhecendo de uma maneira mais direta mais completa os jogadores agora jogadores que chegaram a gente conhecia de assistir de vídeos agora quando você começa a trabalhar com o jogador você começa a perceber coisas que até então você não tinha leitura e começa a perceber que ele faz às vezes menos do que você espera e às vezes muito mais do que você espera e aí você vai moldando em cima dessa situação ô Guto futebol é análise tem que falar dos lances enfim mas também é curiosidade é bastidor deve correr a imagem do Davó procurando a lente do dente não sei se você ficou sabendo não foi o Davó não foi o Davó não foi o Hildo foi o Hildo foi o Hildo já tinha visto alguma coisa rolou o comentário assim mas não nada lá no viciário o pessoal estava não baguele não mas tá aí o pessoal falou não se preocupa não que está parecendo que é uma sujeirinha no dente mas ele disse que já vai procurar o dentista e vai ter que fazer a recolocação da lente lá mas aqui uma coisa muito importante a gente explicou tudo conversou foi um bate papo gostoso aqui em vez de coletiva foi um bate papo mas eu tenho que deixar muito claro nós estamos terminando nesse momento na terceira rodada líder podemos terminar é uma questão de saldo de gols nós temos três de saldo e os outros também acho que todos os outros tem um de saldo então nenhum está numa condição muito superior a gente a gente pode até terminar como líder a rodada mas fatalmente nós vamos terminar no G4 porque não tem eu acho que são três só que pode ultrapassar ultrapassar no saldo de gols a gente mas não no número de pontos depois eu acho que por tudo que a equipe vem entregando e a gente sabe o que é a Fonte Nova e o que é o casamento torcida e equipe mais do que nunca o torcedor vem cada vindo cada vez mais da Fonte Nova vem nos apoiando muito vem fazendo a sua parte e você torcedor que ainda não foi vem nos ajudar terça-feira vem nos ajudar porque o triunfo terça pode nos manter se a gente estiver na liderança ou pode nos colocar novamente na liderança um triunfo contra o Sampaio então venha nos ajudar né nós jogamos duas partidas fora de casa eu acho que um dos poucos que estão ali que jogou duas fora de casa e uma em casa e está nessa condição nós somamos quatro pontos fora de casa isso é muito bom e não é contra qualquer time é contra dois times que já estiveram na Série A Bouto você tem um Sampaio Corrêa pela frente e hoje você tem uma equipe bastante modificada podemos dizer até certo momento com um time misto quando você mexe cinco peças antes da bola rolar e você tem mais cinco mexidas no segundo tempo onde você não colocou jogadores considerados titulares tipo o Ignacio não entrou no jogo e tal como é que vai ser porque é pouco tempo o time volta amanhã que é sábado e aí você amanhã descanso domingo a gente já vai ter a gente já vai ter a noção de quem vai estar e vai estar apto o departamento de fisiologia vai nos passar detalhes e aí a gente vai estudar dos que tiverem melhor qual é a melhor formação para jogar contra o Sampaio